Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Vou sentar aqui pra gente conversar. Bom dia, gente! Mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal Neofit. Gente, eu... De vez eu moro com o meu bagulho sem mais. Bom, estamos aqui nessa quarta-feira. Já estamos na quarta, né? Como eu falei pra vocês no vídeo anterior, que eu ia dormir aqui no quarto da minha filha, porque ainda estou organizando o meu quarto. Bom, espero que vocês tenham olhado o vídeo de ontem, que eu falei um pouquinho sobre o meu jejum intermitente, novamente, o que eu estou fazendo, né? Então, vou pedir pra você que é novo por aqui, ou me acompanha e ainda não se inscreveu, pra se inscrever, pra ajudar a família Neofit a crescer. Não esquecer, muito importante, o like. E se você estiver feliz com o conteúdo, ou quiser dar alguma dica, ou quiser só me ajudar, deixar um comentário, pode ser só um coraçãozinho também, eu vou adorar. Bom, como vocês observaram, eu sem acordei, né? Basicamente, abri os olhos e peguei o celular. Mas vocês já conseguem ver algumas diferenças? Mas eu já consigo. Nessa segunda semana da reeducação alimentar da nossa dieta, que a gente está aliada com o jejum intermitente, com o uso da cinta, com as atividades físicas, apesar de ontem eu não ter ido, mas eu expliquei pra vocês o porquê, eu já percebo que o meu rosto começou a desinchar. E o sol começou a desinchar o meu rosto. Eu já estou percebendo da semana passada pra cá a diferença também na minha barriga, mas eu vou mostrar as diferenças pra vocês só quando encerrar a semana. Eu vou mostrar no vídeo de sexta, que sai no sábado. Então, os vídeos estão saindo de segunda a sábado aqui no canal, né? Que é o diário da semana toda. Domingo eu não posto, mas aí na segunda eu posto o diário do final de semana. Tá dando tudo certo. Fazia muito tempo que eu não me animava com o processo, sabe? Filha. Minha filha, gente, pulando na cama, balançando, mas enfim. Então, eu tô muito animada dessa vez com todo o processo de como ele tá acontecendo, de como ele tá fluindo, sabe? Então, eu tô muito animada, porque a gente tá tendo resultado fazendo de uma forma mais, levando a dieta de uma forma mais leve, né? Porque a gente não tá se privando ao extremo, a gente tá comendo coisinhas gostosas. Eu expliquei como tá funcionando o meu método por enquanto. E a gente vai seguindo em frente. Hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu faço, geralmente, no aquecimento dos meus treinos, tá? Eu vou mostrar hoje no vídeo pra vocês quando eu for treinar. Quando eu não faço bike, né? Porque geralmente eu uso a bike com a parte de cardio e a parte de aquecimento também, porque ajuda a queimar gordura, enfim. E aí eu vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. Na verdade, são sempre exercícios diferentes que eu faço. Quando eu não quero fazer bike, eu vou lá e faço algum exercício que enrova bem o cardio, bem voltado pra área do cross, mas que não costumo usar muita coisa. Então, muitos deles dá até pra vocês fazerem em casa e queima muita caloria. Bom, vamos começar o dia? Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês o que eu vou comer. E hoje tem treino, tem muita coisa hoje pra fazer no dia. Bora lá! Minha primeira refeição vai ser essa que vocês estão vendo aqui, que é um sanduíche natural de pão de centeio. Eu tô comendo bastante ele, gente, porque meu marido comprou outro pacote. Dura muitos dias pra mim, tá? Porque como eu como só um pão, então dura. Esse sanduíche tem queijo, metade de uma mortadela defumada, bastante alface, e é isso. E aqui, café preto. Então, vamos tomar café. Ah, pra quem tá chegando e não conhece, esse pão, ele não tem açúcar. Ele é um pão mais estilo caseiro, tá bom? Então, bora comer. Então, vamos começar os exercícios, gente. Bom, antes de eu falar e narrar tudo bonitinho pra vocês, eu quero dizer que vocês podem adaptar com qualquer coisa que vocês tenham na casa de vocês. Desde uma garrafa, um pacote de arroz, o que vocês preferirem, tá? Eu coloquei no temporizador 10 minutos, que vai ser o meu aquecimento. Se você quiser fazer mais tempo pra queimar, mais calorias, dá pra fazer até meia hora, mas eu duvido que você não vai terminar morrendo. Bom, esse primeiro exercício se chama Quero Bell Swing. Por causa do nome dessa chaleirinha aí que a gente joga pra cima. Essa tem 10 quilos. Então, como eu falei pra vocês, improvisem, que vai dar certo. Eu fiz 20 repetições de cada exercício que eu vou mostrar pra vocês. Vamos pro próximo. Começando o próximo exercício, esse se chama All Ball. A gente se agacha, faz esse agachamento, e joga a bola o mais alto possível pra bater na parede. Então, também é muito fácil de você adaptar em casa. Essa bola que eu tô usando aí, ela pesa 8 libras, que é mais ou menos uns 4 quilos. Mas, você pode fazer com uma bola tradicional. Só o número de repetições que você for fazendo, já vai te deixar bem cansado. Eu fiz, como eu falei, 20 repetições, tá bom? Então, bora colocar no temporizador e ir fazendo. Esse abdominal, gente, que eu tô fazendo, se chama V Up. A gente faz essa posição aí de canivete. A gente vai dobrando o corpo e ter que encostar as mãos nos pés. Eu ainda não consigo fazer com as pernas bem retinhas. Mas, com o tempo, a gente vai conseguindo. Esse, com certeza, é o mais fácil de todos. E, pelo menos, uma vez na vida, tu já deve ter feito, né? Que é o que a gente chama de Squat. Que é um agachamento, tá? Eu estou fazendo sem peso ele. E todos os exercícios, eu vou sempre repetir pra vocês. 20 repetições, até fechar os 10 minutos, tá certo? Você pode também fazer com o pezinho na mão, se você sentir que tá muito fácil os movimentos. Mas, lembrando que esses exercícios, a gente faz sem pausa. Então, cansa demais, porque a gente não pausa eles. É um atrás do outro. Próximo exercício, eu peguei um pezinho de cada lado aí, como vocês estão vendo. E a gente vai fazer como se fosse uma passada, mas é a fundo, tá? A perna de trás, que vai descer. Eu fiz 10 vezes de cada lado. E eu vou dizer pra vocês, é bem difícil manter o equilíbrio quando você tá parado. Você pode optar também pela passada, que eu acho que se torna um pouco mais fácil a gente ter equilíbrio. Então, não tem mistério. Você pode pegar uma garrafa de água de cada lado e reproduzir. Bora lá! Apesar da posição super estranha e da gente ficar super feia, gente, esse é um dos meus exercícios favoritos, que se chama Sit Up. É um abdominal que a gente coloca as pernas em formato de borboleta, pra poder dificultar um pouco mais e desce como se fosse um remador. A gente encosta as mãos esticadas lá no chão e faz as repetições. Lembrando, 20 repetições, tá gente? E tem que encostar, nem que for a ponta dos dedos lá embaixo. Ah, e as pernas, o quanto mais baixa, melhor. Esse exercício, apesar de você não dar nada por ele, ele é muito bom pros braços também e pro movimento das pernas. Se chama Plate Snack. A gente pega uma anilha, você vai pegar o seu peso aí. Essa tem 10 quilos. Vai bater no chão e vai elevar lá pra cima. 20 vezes. Bora pro próximo. Próximo exercício, não precisa nem explicar, que é muito fácil, né? Que é a flexão. Eu, como mulher, não consigo fazer com o corpo todo fora do chão. Então, eu coloco os joelhos pra facilitar um pouquinho, né? E por último e não menos importante, é esse aí que eu acabei esquecendo o nome. Que a gente vai levar a perna pra frente, vai trabalhar bastante barriga. Não consegui gravar pra vocês na ida da academia e quase não consigo gravar na volta. Bom, gente, como hoje eu vim pra academia no horário da tarde, tem fluxo de muita gente na rua. Não gosto de tirar o celular na rua quando tem muita gente. Mas, estou ofegante. Eu espero que vocês tenham gostado desses exercícios que eu trouxe pra vocês e pode confiar. Faz uma semana, todos os dias, 10 minutinhos pra ver se vocês não vão perder muito peso. Eu mostrei com algumas coisas da academia, mas facilmente vocês conseguem adaptar com coisas que vocês têm em casa. Pacote de arroz, pacote de feijão, uma bola tradicional. Enfim, o importante é não ficar parado e se mexer. Bom, vou pra casa e depois eu volto pra gente conversar. Gente, quero mostrar pra vocês a maquiagem que eu fiz. Olha só que bonito pra testar uma paleta nova que eu comprei. Porém, eu não gostei muito da paleta. Comecei gravando e no fim acabei desistindo. Acabei emendando com uma outra paleta pra poder ficar um resultado assim, ó. Melhor. Mas enfim, né, fazer o quê? Agora estou toda maquiada e produzida pra ficar em casa. Desliga minhas luzes aqui. Mas olha só, até que ficou bonita a maquiagem, né, gente? Mas num vídeo assim eu não gostei muito de como ela ficou. Mas foi uma tentativa, né? Minha janta, gente, é cuscuz. Eu vou comer com feijão. Salada de cenoura com... Como é que é o nome disso? Vagem, cebola. Aqui tem um pouquinho daquele molho que sobrou de frango com o ôn. De ontem. E aqui também tem um franguinho que eu fiz na panela dessa vez sem molho. E é isso, gente. Eu vou comer. Já expliquei pra vocês, pra quem tá começando a me acompanhar agora. Que eu não como arroz durante a reeducação. Então, mas é uma opção minha, tá? Voltando aqui, gente, super produzida, né? Fiz uma maquiagem pra nada. Gente, olhando aqui assim no vídeo, a maquiagem não ficou feia, né? Ela tá bem pigmentada. Acontece que no vídeo que eu tô mostrando o passo a passo, fazendo a resenha da coleta, eu não gostei do resultado. Porque eu não sei se era muita iluminação. Eu não sei pra vocês. Eu sei que o resultado final aqui ficou bonito, ó. Tá? Mas, né, não é o assunto desse vídeo. Eu estou pensando se eu vou soltar o vídeo. Se eu for soltar o vídeo, vai ser no domingo. Mas aí eu aviso pra vocês. Agora a gente vê a parte da tristeza, né? Que é tirar a maquiagem. Porque a pele ficou muito bonita. Ó. Eu sempre começo com os cílios. Uh! Olha como é que já muda já, né? Quando a gente tira os cílios. O olho fica bem menor. E... Ó. E aí agora eu vou lavar o rosto. Passar meus cremezinhos, né? De cuidar da tua pele. Enfim. E depois, gente, eu vou dormir. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa que eu não conversei muito com vocês hoje, quando eu voltei. Mas, assim, eu gravei aqueles trechos de vídeo pra vocês. Mostrando um pouco de exercício pra vocês conseguirem praticar em casa. Uma atividade em casa. Com muito carinho. Com muita dedicação. É... A gravação não ficou 100% porque eu tava gravando sozinha. Tinha um pouquinho mais de gente por causa do horário que eu fui treinar. Então, eu acabei não conseguindo posicionar o celular direitinho. Mas eu prometo que eu trago outras vezes, outros exercícios pra vocês irem alternando. E terem sempre bastante opção legal pra vocês fazerem, tá bom? Um beijinho pra vocês. E até o diário de amanhã. Fui! E aí E aí